Bananeiras, caso Sofia, ele já está comigo pelo telefone e vai trazer as primeiras informações na manhã deste sábado, uma expectativa, Diego, muito grande com relação a este fato. Primeiro a prisão do principal acusado que já teve a prisão preventiva decretada pela justiça e agora as pessoas estão se reunindo pedindo justiça pela morte da garotinha Ana Sofia. Muito bom dia, Diego, muito obrigado por atender a nossa equipe e produção aí na cidade de Bananeiras. Bom dia, Washington, bom dia a toda Paraíba, bom dia a todos e a todas. Eu estou numa região que você conhece muito bem, Washington, você é daqui, estou neste momento passando aqui na cidade de Pirituba. A gente daqui a pouco entra com imagens porque nós temos problemas de sinal. A gente estava a caminho, Washington, para cobrir o evento em homenagem a Ana Sofia, que está marcado para as 14 horas. No entanto, eu acabei de receber uma ligação de uma fonte e a gente está mudando toda a programação. Atenção, Minha Paraíba, atenção Brasil. Neste momento estão ocorrendo buscas. Neste momento, cães farejadores fazendo buscas pelo corpo da garotinha Ana Sofia. Policiais civis apaisanas e corpo de bombeiros com cães farejadores, neste momento fazendo buscas pelo corpo da garotinha Ana Sofia, numa estrada de barro que, segundo informações da polícia, o Tiago, que sempre usava o asfalto para ir trabalhar pela PB 105, ele foi por essa estrada rural, essa estrada de sítio que sai do condomínio Águas da Ferra, onde o mesmo trabalhava. E na manhã deste sábado, extraordinariamente, o delegado está comandando o doutor Aldrovila. Ele pessoalmente está nessa estrada que liga o distrito de Roma ao condomínio Águas da Ferra. Neste momento, cães farejadores, policiais civis, corpo de bombeiros, inclusive a presença do delegado Aldrovila e Grise, fazendo buscas pela garotinha Ana Sofia. É exclusiva, essa informação é exclusiva. Você que está acompanhando, não mude de canal. Daqui a pouco a gente volta com imagens aqui da região de Bananeiras. Buscas neste sábado. É com você, Washington. Daqui a pouco a gente volta já com imagens aqui na região de Bananeiras. Daqui a pouco a gente volta, Washington. Olha, Diego, muito obrigado pelas informações. E atenção, Paraíba. Mudanças de rumo. Ainda há pouco o repórter Diego Lima estava com destino à Ruma. Às 14 horas haverá uma manifestação em solidariedade, em busca de justiça, só que o curso, ele mudou. Porque já recebeu a informação de que neste local, que dá acesso ao condomínio Águas da Serra, o delegado Aldo Vila Igreja, um delegado experiente. Experiente. Delegado que participou, inclusive, do caso da menina aqui do alto do Matheus. Tá certo? A Fernanda Ellen. Ele já está no local, com o curso farejador, e o Diego já está a caminho deste ponto. Não saiam daí. Atenção, você que está agora, neste exato momento, em qualquer parte da Paraíba, do Brasil e do mundo, que está acompanhando pelas redes sociais, você do YouTube, pode também contribuir conosco, pode contribuir com o Diego. O Diego, o telefone dele está sempre atento, pode trazer informações. É importante que a gente agora possa unir forças para tentar prender esse acusado, porque, segundo o próprio delegado, trouxe aqui na semana passada, é importante a prisão dele, para que ele possa ajudar a polícia e dizer onde é que está o corpo da menina. Porque se ele não tivesse nada no cartório, ele não teria sumido, não teria foragido. Mas ele está sendo procurado pela justiça, e é uma questão de tempo. Ele pode até demorar, mas o que a polícia vai prendê-lo, vai. Não tem como ele fugir. Ele está cercado e vai ser preso. Aguarde. Diego, você não sai daí, a linha está aberta direto para você, em contato direto. A nossa equipe também está mantendo o contato agora com o doutor Aldor Ville Grise. Tudo isso você não pode perder. Daqui a pouquinho, tem mais informações. Não saiam daí. Vocês que estão no YouTube também, muito obrigado pelo carinho, que estão agora reproduzindo as informações. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Olha, gente, ontem...